Você tem o conhecimento e a sabedoria para cada situação, Arcanjo Uriel, canalizado por Genoveva Coila, saudações queridos, eu sou Uriel, Arcanjo do Amor e Luz Prateada, trazendo o futuro neste momento, Arcanjo da Verdade, encarregado de ancorar a autoridade divina em todos e cada um de vocês, eu sou sua amada família, eu sou seu irmão mais velho, segurando sua mão e orientando seus passos através dessas energias negativas turbulentas e caóticas, através destes labirintos antigos de terceira dimensão, eu estou segurando minha suave luz prateada no alto para que você veja da mesma maneira que você está guiando amorosamente aqueles que estão seguindo a sua luz de perto, é o amor que você mantém e compartilha livremente com tudo que atrai todos para você, é o tamanho do seu coração e sua vontade de ver e ouvir a verdade e a mensagem real, à medida que outros veem a você pedindo por ajuda, mesmo que eles não estejam conscientes, e você ouviu a mãe, você também nos ouviu dizer-lhe que você precisa ouvir com seu coração, que precisa abrir todos os seus sentidos para ouvir e entender o que está sendo transmitido para você, e isso não é porque os seres humanos não sabem se comunicar com clareza ou que gostam de complicar as coisas, mas porque a maior parte do tempo, aqueles que são direcionados por sua própria alma para chegar a você para obter assistência talvez não estejam completamente conscientes do que é isso está causando, seu descontentamento e infelicidade, eles olham para fora de si mesmos, projetam e culpam outros circunstâncias, causando problemas e tumulto em suas vidas, e depois vêm até você e pedem que você os ajude avisando ou realizando milagres em seu nome, e é por isso que você é obrigado a ouvi-los através de seus corações abertos, e sim, todos vocês aqui são mais do que capazes de fazer, se você estiver disposto, mas, há hesitação aqui, pois a maioria de vocês esvaziou e infelizmente até fechou alguns dos sentidos que trazem a plenitude da verdade, junto a todos os detalhes que você precisa para avaliar certas situações, você fez isso de propósito, porque era muito doloroso para você ver a verdade e, em seguida, não ser capaz de corrigir os problemas no que você sentiu ser uma maneira justa e amorosa, você passou muitas vidas lutando com ferramentas inadequadas e limitadas, expondo mentiras e ilusões apenas para se machucar no final porque as construções falsas e as energias do engano eram muito densas, você está sendo solicitado agora a abrir sem medo todos os seus sentidos, toda a sua visão e percepção, para permitir que seu coração fique aberto e veja através das camadas e temores de falsidade, use a chama prateada para tranquilizá-lo e liberar qualquer medo que bloqueie sua visão, não afaste o seu rosto, não minimize ou acaricie o que está sendo revelado para você, porque agora você tem todo o conhecimento e a sabedoria para trazer resolução e felicidade para cada situação, independentemente da complexidade dos detalhes, você tem a força e a determinação dos arcanjos e dos mestres ascensionados, você tem o amor da mãe e pai fluindo através de seus corações e veias, não há nada mais que você precisa fazer, queridos, mas realmente ouvir e se conectar, e então o ser esse amor incondicional e puro que uma mãe tem para seus filhos, esse amor que nutre, cura, muda e levanta todos e tudo, tudo o mais que não é do amor se dissolverá e se dissipará na luz brilhante que você segura, eu deixarei você agora com brilhos da luz prateado da verdade, adeus anjos de luz e amor.